Ah, 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 uh, 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 uh Se a guerra existe é pra enfrentar, somos de agir e nunca fugir Que chance existe de sairmos do buraco, que chance existe de sairmos do atraso Será tudo e começar de novo, nosso futuro tá arriscado, pensamentos atrasados Ninguém é responsável e diz que cargo ocupa, ninguém respeita as leis, ninguém assume a culpa